Briga e confusão na gravação de DVD da Joana Resultado da briga, tudo espatifado A luz salvou as botas, a minha dela Tá tudo parado, gente do céu Pelo amor de Deus, tô chocado Olha o maior Auê, gente, nossa do nada Joana fazendo show e a maior briga Aqui, gente, ó Tudo parado Pelo amor de Deus, tô chocado Na música gospel Ainda, viu Gente, pelo amor de Deus Parou tudo, olha a situação Tem um mais de mais rola, gente E aí E aí E aí Obrigado.